Olá, friends! Hoje vai ter pudim! Se tem uma coisa que é paixão nacional, é pudim, não é verdade? É aquela receita que a gente gosta que a mãe, a avó, a gente faça no final de semana, que a família toda se reúne na mesa para comer. Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pudim bem clássica e que tenho certeza que vocês vão adorar. É o famoso pudim de padaria. Sabe aquele gostoso, firminho, docinho e que não vai leite condensado? Então, é esse mesmo. Para essa receita, nós vamos precisar de poucos ingredientes e como eu disse, não precisa de leite condensado, creme de leite, nada disso. Então, com certeza, depois que você assistir esse vídeo, você já pode colocar essa receita em ação e fazer para comer com a sua família, tá? Então, o que nós vamos precisar? Leite, ovos, farinha, açúcar, coco ralado, manteiga e um pouquinho de essência de baunilha. As medidas certinhas, você encontra no link aqui na descrição do vídeo, assim como em todas as outras receitas aqui do canal, tá? E o preparo é muito simples. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente para fazer um pudim na nossa panela de pressão elétrica é ter uma forma, tá? Essa forma, ela tem que caber dentro da panela até o final. E a minha aqui, eu já caramelizei. Como você faz esse caramelo? Para qualquer pudim, você pode fazer da mesma maneira. Eu coloquei aqui uma xícara de açúcar, levo essa forma no fogo, segura com um paninho ou com uma luva e com uma colher, você vai mexendo esse açúcar até ele virar um caramelo. Quando ele começar a ficar moreninho, assim, igual o meu, você vai espalhar ele nas bordas da sua forma, tá? E deixa ele aqui esfriar. E enquanto isso, você parte para o preparo do pudim. Vamos lá? Então, como eu falei, o preparo é muito simples. No liquidificador, nós vamos colocar os ovos e todos os outros demais ingredientes. Leite, farinha, açúcar, tudo junto, tá? Depois que colocou tudo no liquidificador, basta clampar. E vocês vão colocar e bater no liquidificador por exatamente um minutinho, tá? Prontinho. Depois de bater por um minutinho e a nossa forma já caramelizada, nós vamos despejar dentro da nossa forma. E nesse caso desse pudim em especial, nós vamos cobrir com um pedacinho de papel alumínio, tá, gente? Nem todo pudim feito na panela de pressão elétrica, nós precisamos fazer isso, cobrir ele. Mas esse daqui em especial, alguns em especial precisam, faz diferença. Então esse daqui vocês cobram, deixa o puxadorzinho da sua forma de fora. Ah, e pra quem sempre me pergunta aonde eu encontro as formas que eu utilizo na minha panela de pressão pra fazer pudim, bolo e também os puxadores, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo de um site que eu sempre compro, tá? Depois que vocês fizeram isso, cobrir aqui o meu pudim, vamos à panela. Então, abrir a panela e vocês vão colocar um copinho desse aqui, aquele medidor que já vem com a panela de vocês, dentro da cuba da panela de pressão de vocês. É aqui, ó, tá? Dentro da panela. Só isso de água, não precisa mais do que isso. E depois nós vamos colocar o nosso pudim aqui dentro. Nota que a minha forma, ó, ela cabe aqui certinho, tá? Tem que ficar mais ou menos, pelo menos um centímetro de folga dela e ela tem que chegar até o fundo. Feito isso, nós vamos tampar a panela e você vai programar aqui por 15 minutinhos, tá? Nesse pudim ele leva 15 minutos. Em qualquer função da sua panela, você pode usar a função arroz mesmo, não tem problema, é mais prática. 15 minutos. Feito isso, é só aguardar. Passados os 15 minutinhos, a gente vai deixar a nossa panela desligada e a pressão dela sair normalmente. Quando a tampa destravar sozinha, quer dizer que a pressão já saiu por completo, e aí a gente pode abrir e tirar o nosso pudim de dentro, tá? Nessa hora, toma cuidado que vai estar um pouco quente. Geralmente o puxador dá pra pegar, mas o restante da forma fica bem quente. Então nós vamos tirar aqui com cuidado a nossa forma. Vou apoiar aqui porque ela tá meio molhada. E aí nós vamos levar para a geladeira, tá? Cobertinho assim mesmo, do jeito que você tirou da panela, leva pra geladeira e você deixa gelar por pelo menos 3 a 4 horas. Quanto mais geladinho, melhor. Eu costumo fazer em um dia pra comer no outro, porque assim ele vai ficar bem firme, bem geladinho por completo e aí fica até mais fácil de desenformar, não tem perigo de de repente ele quebrar, tá? Agora que o meu pudim já tá bem geladinho, na verdade eu deixei um pronto, né? Porque eu queria que ele ficasse bem geladinho pra mostrar pra vocês o resultado final. Mas exatamente a mesma receita, mesmo tamanho de forma, mesma coisa, tá? Depois que ele estiver prontinho, nós vamos remover essa parte de papel alumínio aqui. Olha que lindo que ele tá. E aí um truquezinho pra que ele saia fácil, pra que você não tenha problema, é você colocar uma faquinha na lateral e dar uma puxadinha. Por quê? Fazendo assim ele vai entrar ar e vai tirar aquele vácuo que segura o pudim dentro da forma. E quando você virar não vai ter problema dele cair e quebrar alguma coisa assim. Então é bem simples. Coloquei aqui a faca, dou uma empurradinha. Você pode até fazer do outro lado também pra garantir. A calda também vai espalhar melhor e vai entrar um pouco de ar, tá? Aí agora vamos virar. E agora... Será que saiu? Olha que lindo, gente, que ficou meu pudimzinho. Nossa, sensacional. Vamos ver agora como que ele ficou por dentro. Nossa, ficou lindo, hein? Vou até pegar um pouquinho mais dessa caldinha aqui e jogar por cima. Gostou da receita? Simples, né, gente? Outras receitas de pudim você encontra no meu blog. Lá eu ensino o pudim tradicional de leite condensado. Ensino também pudim de leite em pó, pudim light diet, pudim de iogurte, tem quindim, brigadeirão, várias outras sobremesas que o preparo é basicamente o mesmo. O que muda são os ingredientes e o tempo. Então, pra você conferir essas receitas aí, acesse o meu blog, que é receitasnapressão.blogspot.com Também você encontra essas receitas nos meus livros de receitas. O link também pra adquirir tá aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou provar o meu pudim. Não esquece de dar joinha, se inscrever aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho